Você repara, não pensa e fala, não se prepara, não pensa e fala Acha que abala, não se compara, mas tem o preconceito estampado na cara Sai falando de gay, de trans também, desrespeita a mulher, pensa em ninguém Mas é covarde, só tem idade, sai espalhando o preconceito aí pela cidade Olha aqui meu bem, pega a supinião, guarda pra você junto com a opressão Eu não sou obrigada a me encaixar em padrão, dispara, faz piada Mas se tem coragem, fala na minha cara Fala na minha cara Eu vou esperar tu falar na cara Fala na minha cara Eu vou esperar tu falar na cara Sou gay, agora eu vou militar No racismo e machismo eu vou pisar Na sua cara eu vou falar Ah, ah, sem apelar Ah, ah, ah Negra, branca, muito bonita Ele, sempre te ou louca Direito igual, a luta não para A luta não para Direito igual, a luta não para A luta não para Direito igual a luta não para Você repara, não pense e fala Fala na minha cara Não se prepara, não pense e fala Fala na minha cara Você repara, não pense e fala Fala na minha cara Não se prepara, não pense e fala Que eu vou esperar tu falar na cara Olha aqui, meu bem, pega a sua opinião Guarda pra você junto com a opressão Eu não sou obrigada a me encaixar em padrão Dispara, faz piada, mas se tem coragem fala na minha cara